Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Kelly Alonso Costa, sou professora da Universidade Federal Fluminense, UF. Atualmente, sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e fica na UF, na Escola de Engenharia de Volta Redonda. É um prazer estar aqui com vocês, exatamente para conversar um pouco sobre como é que é a nossa vida após o mestrado. Hoje estamos aqui com egressos e egressas formatas pelo PPGF. Tenho o prazer de estar aqui na mesa com eles. E vamos bater um papo um pouco para isso, para a gente saber como é a vida, quais são os impactos, quais são as oportunidades que podem aparecer, inclusive de atração de você ter o mestrado, o que ele pode trazer para a sua vida pessoal, profissional. Bom, então, hoje nós temos aqui dois egressos e dois egressas. Eu tenho muito orgulho de dividir aqui essa mesa. Nós temos aqui a Bruna, temos o Igor, temos a Jéssica e temos o Matheus. Todos aqui, com muito orgulho, formados aqui pelo nosso PPGF da UF em Volta Redonda. E aí eu vou passar para eles, um pouquinho para eles se apresentarem para vocês, para depois a gente começar a bater um papo com eles. Bom, gente, primeiro, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Bruna, Igor, Jéssica, Matheus. Muito obrigada. Bom, eu vou passar para vocês, nesse primeiro momento, para vocês se apresentarem aí para o pessoal que está nos assistindo. Vamos começar, pode começar por você, Matheus, pode ser? E aí depois você... Fala um pouquinho sobre mim. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, nesse simpósio. Meu nome é Matheus Nascimento, eu sou engenheiro de produção formado, fiz o mestrado, como ele disse, no mestrado profissional de engenharia de produção. Nossa linha de pesquisa lá é sistemas de apoio à tomada de decisão. E um pouquinho contando da minha trajetória aqui, até onde estamos no momento, eu passei desde a graduação para os estágios ali, na indústria automobilística, né, que na região nossa do Sul Fluminense é bem presente, né. Então, acabei estagiando na Volks Caminhões. E logo após, eu acabei tendo a oportunidade de ir para a Alemanha, pelos Ciências Sem Fronteiras, onde, na época da graduação, acabei estagiando lá na Mercedes-Benz Tarros também. E estudei um pouquinho de engenharia de produção lá, né. Um pouquinho mais focado. E lá que eu via que a engenharia de produção estava um pouquinho mais alinhada com a prática do que aqui no Brasil, né. Voltando, acabei finalizando a graduação, fui para o mestrado. E logo após o mestrado, pelo... Aí eu vou contar depois mais detalhes para vocês, né, pelo próprio contato ali com o network do mestrado, acabei entrando para uma consultoria de modelagem matemática, otimização na área de pesquisa operacional em Campinas. Então, lá atuei cinco anos com diversas empresas, assim, do Brasil, de vários ramos, né, com a polivalência ali do conhecimento da pesquisa operacional em diferentes ramos. Em 2021, logo após esses cinco anos, acabei migrando para o mercado livre, entrando como technical leader. E hoje aqui eu estou com a área de... Estou gerenciando a área, né, de toda a logística meia milha do mercado livre. Aí passo... Vou passar a palavra já para a Bruna, né, que tem um pouquinho de link, assim, também, com minhas histórias de otimização. Já passou para o bastão. Prazer, pessoal. Obrigada, Matheus. Boa tarde, gente. Agradecer novamente a oportunidade, o convite de estar aqui para falar um pouquinho sobre a trajetória. Cada um, pelo jeito que tem uma trajetória diferente aí ao longo da profissão. Bom, inicialmente, eu falei, quando a gente estava conversando, eu sou uma intrusa, na verdade, eu sou engenheira florestal, né, eu me formei na ISALC, que é um campo de Piracicaba, da USP, né, então, inicialmente, sou engenheira florestal. Fui para trabalhar na área, e aí, ao longo do desenvolvimento aí das atividades que eu fiz, eu trabalhei primeiro na parte de colheita, depois na área de transporte. Eu tive um contato muito grande com a área de pesquisa operacional, otimização, mas na minha formação eu não tinha isso, ou seja, a gente trabalhava sem ter a base de conhecimento, era meio que na raça mesmo, conforme aprendendo e errando. E aí, vim para cá para sair, né, eu trabalhei lá na Bahia, em Mucuri, saí da área florestal, vim trabalhar numa empresa familiar, e aí tinha 10 anos que eu já estava formada, que eu estava fora da área acadêmica, aliás, eu nunca tinha pensado em seguir a carreira acadêmica, mas eu estava aqui na região, né, eu estou em Porto Real, e aí, pesquisando, fiquei sabendo do mestrado da UF, é um mestrado profissional, então, para mim, me interessou, porque como eu trabalhava, às vezes, uma dedicação exclusiva não seria possível, mas aí o mestrado profissional ele permitiu, porque você conseguia fazer à noite. Foi quando eu tive, realmente, o primeiro contato com a pesquisa operacional, e falei, nossa, eu precisava disso na minha vida, e não sabia. E aí, acabei que me interessei muito pela área, gostei bastante, tanto é que o meu, a minha tese, minha tese, não, minha defesa foi, minha dissertação foi nessa área, né, onde eu conheci o meu orientador, que é o professor Duncan, e terminei o meu mestrado em 2019, final de 2019, e, por influência dele também, desse meu orientador, eu acabei entrando direto no doutorado, e aí eu fiz um doutorado na área de pesquisa operacional também, ali em São José dos Campos, que é um consórcio entre a Unifesp e o ITA, e eles têm um programa de doutorado em pesquisa operacional. Nessa área, eu acabei pegando mais para a área de análise de tomada de decisão, mas eles têm também uma parte muito interessante para análise de dados, depois a gente, ao longo da conversa, a gente fala mais. Eu vou passar, então, para o Igor, para continuar as apresentações. Obrigado, Bruna. Mais uma vez, agradecer a professora Kelly, todo o time do simpósio, pelo convite, né, é um prazer estar com os colegas aqui para falar da engenharia e produção. Então, para falar um pouco do meu histórico profissional, né, eu, inicialmente, fiz minha graduação engenharia e produção pela UFPE, lá em Recife, né, bem distante aí do eixo Rio-São Paulo. Durante a graduação, eu também tive a oportunidade de viajar para o exterior para um programa do Erasmo dos Mundos, na época, no qual eu fui para a Espanha, estudei em Santiago de Compostela por um tempo, e durante a minha experiência na graduação, eu valorizei bastante a questão de fazer estágio, fazer alguns trabalhos voluntários, que, na minha opinião, enriqueceram muito a experiência, né, então, trabalhei um tempo na Eletrobras, na parte de qualidade, e logo depois que eu terminei de graduar, eu trabalhei um tempo na logística da Ambev, lá na região de Recife, né. Em seguida, tive a oportunidade de fazer um processo de treinamento aí na região de Resende, Volkswagen Caminhos e Ônibus, onde iniciei minha carreira na região, e foi aí, foi a partir desse, dessa experiência aí, em Resende, que eu dei a entrada, dei início a minhas atividades do mestrado profissional, né, a gente trabalhava aí durante o dia inteiro com os nossos colegas, como a Bruna comentou, e aí, à noite, a gente ia fazer, íamos fazer atividades do mestrado profissional, né. Uma experiência muito rica, muito boa, também a minha linha de trabalho e de pesquisa foi na área de pesquisa profissional, tomar decisão, no qual, dentro da empresa Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volkswagen Caminhos e Ônibus, realizamos algumas atividades de avaliação de mercados internacionais, né. Posso estar comentando depois mais um pouquinho sobre isso, e atualmente, eu estou falando agora da Inglaterra, eu comecei um doutorado em 2022, o doutorado que é uma cooperação entre a Austrália e o Reino Unido, então, minha linha de pesquisa agora é mais na área de tecnologia, eu estou fazendo algumas avaliações de realidade aumentada para a manutenção e manufatura, né, olhando para a manufatura avançada, que chamamos de indústria 5.0, né. Então, é isso, durante aí o bate-papo, ficamos à vontade em novas perguntas, a gente vai trocar uma bola aqui com todos. Obrigado. Oi, pessoal, agradeço também, assim como os outros, aquela oportunidade de falar aqui. Meu nome é Jéssica, eu sou formada em engenharia de produção na UFM Volta Redonda. Durante a graduação, né, a gente tem a oportunidade de fazer o estágio, então, a gente tem a oportunidade de entrar aqui no Grupo Sangoban, ela é uma empresa multinacional com vários ramos, né, eu entrei na pancanalização, que ela é de ferro fundido, mas a gente tem um conhecimento, por exemplo, de Securite, Quartisolite, Placo, onde a gente tem um conhecimento de processo bem abrangente e somos todas padronizadas, então, a gente consegue ter um network muito forte dentro da empresa como um grupo. E frente a esse network, a gente percebe a necessidade também do se especializar, né, principalmente na parte da produção em utilização de processos, então, surgiu daí um interesse na parte do mestrado, então, a gente tem aqui pertinho na TAUF também a parte do mestrado, então, eu formei em 2018, logo depois, já encaixei no mestrado, o mestrado profissional, como o senhor Miguel e o Matheus e a época ele comentaram, que a gente conseguiria ver na prática, né, a aplicação da engenharia de produção, das ferramentas, que não só a graduação, como o mestrado faz, que consegue trazer benefícios dentro da nossa vida profissional no sentido de indústria, né, Matheus, Bruno, aí falaram um pouco de um lado mais acadêmico e hoje eu entendo que aqui eu estou no posto aqui de dizer da indústria, então, eu entrei aqui na Saguba em 2016, tenho oito anos aqui de experiência em vastos setores, passei por processos, passei por melhoria contínua, passei pelo financeiro, passei pela manutenção e hoje eu estou com performance industrial com foco exatamente na otimização de processos, oportunidades para reduzir custos, aumentar rentabilidade, então, o mestrado, a gente vai falar um pouquinho posterior, mas o mestrado causou literalmente o objetivo da provisão e tenho muita vontade também, assim como os outros, de trazer um pouco para o doutorado para conseguir repassar essa experiência não só da indústria, mas do acadêmico e mostrar que é uma linha que anda junta, né, parte tanto acadêmica como aplicação dentro de uma indústria desse porte. Então, a gente vai falar um pouquinho mais depois, né, sobre isso, mas a apresentação de uma forma geral é essa, passo um pouquinho a palavra agora para a Kelly para a gente realmente continuar essa roda de conversa. Ok, Jéssica, obrigada. Então, vou pegar o gancho exatamente que a Jéssica falou, né, a parceria entre o mercado e a academia. Aqui no Brasil, eu sou ativista dessa parte, né, os alunos que passam por mim sabem bem, né, porque a gente precisa estreitar sempre muito esses laços e eu ainda acho que no Brasil a gente ainda está andando, já devia estar correndo nesse sentido, mas a gente ainda está andando, né, porque eu acho que as duas somam, elas não brigam, elas sempre somam forças. A academia está ali para exatamente ajudar e dar suporte tanto à indústria, empresa, mercado e sociedade para pensar nos problemas em termos de desenvolvimento, estruturação de conceitos e pesquisa, até porque a gente não faz pelo feeling, né, a gente exatamente estrutura, a ciência é isso, é a gente validar as soluções, replicar e validação. Então, a gente está ali para isso e essa parceria é quem traz os problemas normalmente é quem? A sociedade é o mercado. e o nosso mestrado ele tem essa visão, né, porque ele é um mestrado profissional, ele tem exatamente essa cara de fazer essa parceria com as empresas, né, com vocês, vocês já vieram trabalhando, né, quase 100% dos nossos docentes trabalham ali, normalmente é pela região, por ali, nossas aulas são noturnas, exatamente vendo isso, então a gente realmente é direcionado para ser um mestrado profissional. e aí eu queria muito ouvir de vocês, porque como a Bruna falou, né, vocês têm diferentes experiências, o Matheus e o Igor também mostraram, né, porque vocês estão trabalhando com coisas bem diferentes, mas falaram coisas, né, que tiveram links entre si. Eu queria muito ouvir de vocês como é que foi, né, essa vivência do pós-mestrado, né, do, se essa, você viu melhor essa junção, né, antes de você entrar no PPGF e pós-saída do PPGF, como é que foi o impacto, tanto em termos de perspectiva pessoal, porque a gente tem esse crescimento também, né, quanto também da vida profissional, assim, como é que vocês acham que teve essa evolução? E aí, tanto para quem, de repente, também está trabalhando com área acadêmica, né, porque eu sempre falo isso também, né, eu, inclusive, falo de mim quando eu dou aula para vocês, né, eu vim do mercado, eu tinha essas vidas, assim, em parceria. Então, eu queria ouvir como é que vocês, Virão, estão vendo isso, assim, quem pudesse falar um pouquinho aí para a gente. Vou começar pelo Igor, agora, pode ser, Igor? Pode, pode sim. Muito, muito bom o Kelly falar desse ponto, só para dar um review, né, minha experiência profissional, quando eu estava trabalhando na Volkswagen, eu levei o tema de pesquisa, junto com o professor Dunco, a gente avaliou algumas coisas do mercado, no caso, dos mercados internacionais, e acredito que os grandes, os takeaways e coisas que eu levo aí de grandes benefícios profissionais, e pessoais também, o mestrado tem a questão, acho que tem os dois pilares aí, o pessoal é profissional, primeiro, eu acho que dentro da empresa é você ser reconhecido como especialista naquele tema, acredito que internamente, acho que cada empresa tem um approach diferente, valoriza em mais ou menos relevância, mas eu acredito que todas as empresas, de forma geral, elas veem a pessoa que fez o mestrado, ainda mais um profissional, porque geralmente você leva aquele, um problema que você vê lá diariamente, muitas vezes, um problema estratégico de processos, e você trabalha isso no mestrado de forma estruturada, acho que esse é o grande diferença, o que te dá, é uma ferramenta muito, muito, muito forte, você conseguir estruturar problemas dentro da indústria de uma nova perspectiva, analisando dados, utilizando ferramentas robustas, olhando um pouco pela literatura, então, estou trazendo um pouco a parte acadêmica aqui, porque, como o Kelly falou, unindo tanto a academia, como a questão prática, a gente consegue ter grandes resultados, então, eu acredito que esse, para mim, foram os grandes benefícios, e pessoalmente, eu acho que muda o nosso mindset, muda outra perspectiva de vida em termos de como a gente encara os desafios, e também a gente vê que profissionalmente, em termos, aplicando para potenciais oportunidades, abre novas portas, isso é inegável, então, tem vários benefícios, esses são alguns que eu comentei aqui, talvez os nossos colegas aí podem também complementar e levantar outros pontos. Sim, verdade, Igor, e antes de eu passar, vou passar aí já para a Bruna, porque a Bruna, como eu, não viemos da engenharia de produção, né, Bruno, mas estamos, fomos adotadas pela engenharia de produção, e aí a gente consegue perceber, né, isso, essa mudança, e como a engenharia de produção tem essa perspectiva, como o Igor falou, né, de agregar essa parte de análise de dados, nada própria, pesquisa operacional, inclusive, também, tem interessantíssima parte de processos, né, então, é interessante ver esses ganhos quando a gente passa, né, Bruno, fala aí para mim. Então, como eu até comentei, não sou engenheira de produção, sou engenheira florestal, e assim, pessoalmente, uma das coisas que eu gostei muito de ter feito o mestrado, e onde eu fiz o mestrado, exatamente até pela forma de ser profissional, de você conseguir fazer ele à noite, tinha dez anos que eu tinha parado de estudar, eu já estava formada, então, foi um desafio até voltar a estudar, e acho que isso, particularmente, também foi bom, porque me ajudou a reestruturar o modo como eu me organizava, como eu fazia as coisas, tendo um pouco mais de disciplina, descobri que eu era capaz também de voltar e encontrar e conhecer coisas novas, e realmente encontrei uma área que eu achei muito interessante, que eu falava, gente, todos os problemas que eu tinha no trabalho, a solução já, alguém já tinha visto esse problema, era um problema conhecido e já tinham solucionado esse problema, então, assim, é uma área muito, eu achei muito interessante, para mim, mudou bastante, no quesito profissional, eu acabei entrando num mestrado, num doutorado, exatamente nessa área, pela questão de, e aí, agora, também, eu já estou indo mais para uma parte de análise de dados, porque também é uma parte muito ampla, e acabei vendo bastante isso no doutorado, e, acho que é uma área, realmente, engenharia de produção, é uma produção muito interessante, você acaba conseguindo ter base, para poder aplicar em diversas áreas, diversas indústrias, em vários nistros diferentes, você tem uma base que você, com isso, você consegue, a partir do que você vai trabalhar, agregar o que você já tem de conhecimento, então, assim, para mim, foi bem interessante, a dinâmica do mestrado foi muito legal, as matérias que eu consegui ver, porque também é uma, é amplo também, a questão das disciplinas que você vê no mestrado, então, você consegue identificar áreas que você tem mais afinidade ou não, então, assim, e aí, profissionalmente, eu consegui aplicar, eu falei, a gente trabalha em uma empresa familiar, mas, e aí, muitas coisas, o que a gente conseguia ver, é possível aplicar, então, fez uma diferença aqui também, na questão da nossa, na estrutura de produção aqui também, e, realmente, a área de seguir para a área acadêmica, que é o que eu, realmente, nunca imaginei que eu fosse seguir, e agora, eu estou tentando, até, estou de olho até no pós-doutorado, que é algo que eu nunca imaginei que eu iria fazer, olha só, viu, vamos ver, fiquei sabendo, viu, comecei essa semana com o Duca, fiquei sabendo algo, assim, no ar, muito legal, muito legal, nossa, eu acho, assim, muito legal, porque, vocês, né, tem, assim, essa capacidade de trabalhar lá, e trazer, aqui, para dentro da academia, fazer essa ponte, gente, é, assim, o que realmente a gente precisa, né, porque, inclusive, para quem tem experiência internacional, sabe que essa ponte, ela é contínua, né, as empresas trabalham muito em parceria com a academia, e aqui no Brasil, assim, é o que eu mais desejo que isso avance, né, porque realmente faz muita diferença. A gente tem aqui o exemplo, principalmente, né, o Matheus, ele foi da primeira turma do PPGF, né, defendeu em 2017, e, e exatamente, ele passou por isso, né, o, no caso aqui, a Jéssica e o Matheus, são regressos da nossa graduação, e são regressos do PPGF, são regressos duas vezes, eu brinco que eles sofreram comigo duas vezes, né, quando passa lá na graduação, e depois quando passa comigo no PPGF também, e com outros professores, brincadeira, mas, assim, eles têm, inclusive, esse diferencial, né, o Jéssica, o Matheus, quem quiser, como é que foi essa, né, passou pela graduação, depois passou pelo mestrado, fala aí, Jéssica, com a gente, e aí, esse pós aí, mestrado profissional. Ó, vou iniciar falando primeiramente que eu sou suspeita, a gente brincou disso antes, porque engenharia de produção é o meu xodó, é, falando um pouquinho lá de trás, Kelly, eu lembro que, quando a gente acaba o ensino médio, a gente não sabe muito bem o que você quer ser, né, é uma interrogação, você tem que entrar numa faculdade, você tem que escolher um curso, você não sabe onde que você está, e a produção caiu como se fosse meu colo, né, não foi uma, eu não sabia onde eu estava entrando, eu não conhecia o que era ser um engenheiro de produção, e o que ali estudava exatamente. e ao longo de todo o curso, aí, quando eu falo é da graduação, né, no ensino superior, cada tema, e dos mais variados temas, foi só me motivando no sentido da, ser completo, eu entendi ali, a cada passo que eu dava dentro das matérias, eu é, eu conheci um pouco mais da cadeia de valor como um todo, seja entradas, saídas, financeira, contabilidade, é, e aquilo, me, me apaixonei por aquilo, né, então, por isso que eu falo que sou suspeita, então, a engenharia de produção é um meu xodó, e, principalmente na minha carreira aqui, quando eu trago para a indústria, a vasta gama de como é diferenciado o engenheiro de produção dentro de uma indústria, eu acredito que eu posso falar aqui, eu tenho mais dois irmãos, ambos também engenheiros, com especialidades diferentes, e eles migram automaticamente para uma produção, porque hoje, o mercado, vamos dizer, ele quer aquele engenheiro completo, ele quer que a pessoa, o profissional entenda a cadeia como um todo, e isso, a produção entenda que ela tem uma vantagem, porque ela pega exatamente todos esses nichos, trazendo para o mercado, seja para o acadêmico também, porque o acadêmico, ele tem que ter, traz uma parte também de teoria, que ele tem que entender os impactos daquilo como um todo, então, a parte da produção já é meu chudazinho, já dá para ver com a minha cara aqui, mas, quando a gente vai para a professora doação, para o mestrado, eu entendo que a profissional, o Jéssica, de antes e depois, é completamente diferente, e eu não falo isso como necessariamente, por ter um mestrado, por ter lá o título, vamos dizer assim, é realmente a sua capacidade, é como se você pegasse seu cérebro e fizesse um pá, ele expande, ele consegue sair de problemas, que antes você não conseguia, dizer como se fosse um problema simples, e coloca mais variáveis, é como se fosse uma etapa a mais, você consegue enxergar um problema complexo, que antes você não conseguia nem por onde começar, você consegue fasear, você consegue ter o começo, meio e fim, você já entende aquele problema, com uma resolução por trás, você não mais se assertiu em ferramentas, a Bruna comenta, ah, alguém já viu isso, e é real, quando você entra numa esfera mais especialista, você entende que aquilo já foi estudado, e tem ferramentas para te auxiliar naquilo, então, essa facilidade, agilidade e otimização, do que o mestrado traz no seu senso crítico, para mim é um divisor de águas, dentro aqui do grupo, eu não digo que, pós o mestrado, o mestrado teve esse cargo, mas a profissional da Jéssica, fez com que a carreira profissional, e a ascendência dela, viesse mais rápida, e como hoje, é como se fosse uma especialista, também de multiplicação disso, a empresa, eu entendo que ela também quer um perfil de profissional assim, e eu dou muito crédito ao mestrado, e a minha formação, para conseguir ser essa multiplicadora, e ser a profissional que eu sou hoje, aplicada na indústria, e, não sei o que agora, Matheus, valeu, que bom, que bom, que bom ouvir isso, eu gosto de ouvir isso, eu acho que os professores que estão assistindo também gostam, tem um monte ali assistindo, eu estou feliz, e, inclusive, a empresa agora, Jéssica, tem empresa que está vindo já, conhecer a gente, porque já tem profissional lá, de longa data, fazendo sucesso lá, né, Matheus, fala aí. Isso aí, eu vim até dar exemplos, e ratificar que tem dados, o que, a mensagem que o pessoal está trazendo, né, na nossa área aqui do mercado livre, na nossa área de pesquisa operacional, ela tem cerca de 130 pessoas, e mais de 60% tem doutorado, tá, se contar com mestrado, é mais de 80, 90%, tá, está nessa faixa aí, com todo mundo muito especializado, a gente conta, consta com ex-professores da Unicamp, da USP, da Universidade de Buenos Aires aqui, né, não sei se alguém já conhece, o Alexandre Freire da USP, o Cid Carvalho da Unicamp, o Edu Xavier da Unicamp, também ex-unicamp, eles acompanham o nosso corpo aqui técnico, que, quando, aí, Kelly, trazendo assim, por que que a gente precisa de especialização, na indústria hoje, né, a gente aqui trata com problemas muito complexos, com muita variável, muita escala, né, como o Igor trouxe, que a gente já está na era da indústria 5.0, né, que é mais avançada, então, a gente tem que lidar com a transformação digital, e saber o que fazer com essa grande massa de dados hoje, né, então, quando a gente propõe modelagens, e propostas de modelo de advanço de analytics, na prática, a gente tem que tratar com muitos dados e muita complexidade, então, aqui até, a gente valoriza muito a capacidade da pessoa que passou pela especialização, e ainda já também traz essa experiência prática, né, que ela une o teórico, né, a capacidade de fazer coisas disruptivas, né, tratar com problemas nunca antes tocados, né, na complexidade exigida, mas também traz todo esse background de sei como transforma a realidade nesse modelo, eu tenho toda essa experiência, né, de lidar com os requisitos de negócio, com as outras áreas, sei participar de um projeto, sei dar prioridade às coisas, então, a união de saber desenvolver problemas complexos, mas de uma forma prática, e conseguir gerar eles de uma forma alinhada, o que o negócio espera é essencial, então, todo esse pessoal que veio da academia, já se adaptou rapidamente ao mercado, mas vocês já, desde a graduação e desde o mestrado e doutorado, conseguirem já unir, vocês antecipam muito toda essa formação necessária para transformar a indústria 5.0 aqui no Brasil, né, conseguir levar esses dados da arte para frente, né, acho que é isso o principal que eu queria, Ah, e vou também puxar o sardinha para o engenheiro de produção, né, e onde o engenheiro de produção se destaca nesse contexto, né, a gente se especializando, a gente consegue também desenvolver e aplicar modelos, né, complexos, mas o engenheiro de produção, como ele tem a base de toda, vamos dizer assim, a cadeia de produção, processos, ele consegue fazer essa ponte muito mais fácil, sabe, que é ele entender o problema na prática, eu sei os conceitos de logística, eu sei gerir um projeto, eu tenho os conceitos, né, eu sei, eu tenho toda a base sólida para eu conseguir desenvolver modelos complexos apoiados a todo o entendimento do problema, então acho que isso é o que alavanca aqui e potencializa o engenheiro de produção na prática da pesquisa operacional aplicada. É isso aí, Matheus, eu também tenho a mesma percepção, até porque normalmente vocês dão esse feedback para a gente, normalmente os alunos quando passam pelo PTGEP e aí eu converso, né, com eles e tal, eles dão exatamente esse feedback, essa visão, né, que nem você, o Igor e a Jéssica e a Bruna falaram, essa visão ampliada de um especialista, né, que tem uma carga conceitual e de ferramentas, assim, enorme, para conseguir visualizar o problema de várias perspectivas para então encontrar qual é a melhor solução. isso é muito legal ouvir de vocês. E exatamente pegando esse gancho aí que o Matheus falou, né, sobre indústria, né, 5.0 e tudo, inclusive essa mesa redonda, né, eu estava até conversando um pouquinho com eles antes, ano passado a gente fez uma mesa redonda do PTGEP com docentes, com alguns docentes do mestrado, falando um pouquinho sobre a nossa linha, o que tinha de novo, e aí esse ano a gente pensou em fazer uma mesa com os egressos e egressas, exatamente para vir conversar sobre essas experiências e essas conquistas para vocês conhecerem, né, como é importante, né, porque às vezes, mas por que eu vou fazer um mestrado e tal, né, então, está aqui, não preciso nem falar nada, eles estão aqui, são as vitrines para falar para você, mas aí eu queria aproveitar, então, como vocês estão, inclusive, em lugares diferentes, setores diferentes, segmentos diferentes, né, inclusive, né, o Igor tem essa parte internacional, a Bruna já está migrando mais para o acadêmico, a Jéssica está focada na parte industrial, de cadeia produtiva também e tudo mais, e o Matheus está fechado num segmento, né, de uma empresa que, inclusive, já tem até mais regresso, né, inclusive, depois eu vou fazer esse histórico, viu, dos regressos do PPGEP, São Gobã, Mercado Livre, eu vou passar por todos eles aí que a gente já tem aí uma quantidade. Eu queria que vocês um pouco descem, né, assim, uma ideia ou uma perspectiva, porque nós temos discentes da graduação e da pós-graduação nos assistindo aqui hoje. E aí, eu queria muito que vocês dessem, assim, dicas, oportunidades do que vocês estão vendo hoje, para onde, de repente, eles devem olhar, para onde eles devem colocar, de repente, a formação, direcionamento de currículo, essas coisas. eu acho muito legal eles ouvirem de vocês, porque vocês, hoje em dia, são a engenharia de produção na prática, né, os nossos regressos e egressas são a engenharia de produção na prática, na sociedade, no mercado. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, o que vocês acham de tudo, né, desde tecnologia, formação, dica, inclusive, também, de buscar, eu acho legal ele observar mais a parte de computação, como é que está essa história também da inteligência artificial, que também está invadindo, assim, muito todo o nosso meio, né, e aí eu queria ouvir um pouquinho exatamente para vocês falarem um pouco para esses discentes, tanto de graduação, quanto de mestrado ou doutorado, se tiver algum aí que também esteja assistindo, né, sobre, fazer um overview sobre essas oportunidades na engenharia de produção. Quem é à vontade? Posso começar aqui, então, pessoal, eu passo a bola. Eu gosto muito desse tema, né, Kelly, porque a inteligência artificial, ela está vindo com tudo, né, e, assim, a gente pode botar em duas perspectivas, né, a gente já tem que se preparar desde a graduação a saber usar essas ferramentas a nosso favor, né, se apoiar nelas para potenciar a nossa, a nossa performance. Então, vendo no curto prazo, Eli, se você quer ser um bom engenheiro de dados, um bom analista de algum problema, assim, na indústria, você pode se apoiar nessas ferramentas para potencializar ali os seus entregáveis, né, mas pensando a longo prazo, Kelly, eu focaria minha carreira na transformação digital e na concepção dessas tecnologias avançadas, né, então nessas áreas aqui, por exemplo, que a gente está, né, de modelagem matemática, criar modelos de machine learning, você saber lidar com big data, então, eu me posicionaria para poder realizar essas ferramentas, concebê-las e não somente usá-las, né, porque conforme elas vão avançando, o próprio uso vai ser supervisionado, né, então, acho que a maior necessidade de mão de obra vai ser em melhorá-las, sabe, em desenvolvê-las, então, eu iria mais na linha de especialização mesmo, focado no estudo e como são feitas, de basear muito na matemática, na estatística, né, Kelly, em conseguir entender como funciona por trás todos esses modelos, especializar redes neurais, modelos de análise temporais, todo esse conjunto, esse stack de conhecimentos avançados da matemática e da estatística é base, será base para todas as profissões do futuro, tá, não só usando, mas eu focaria mais em conceber. Sim, é verdade, porque eu até brinco, a gente falou em sala de aula, apertar o botão, todo mundo aprende, né, gente, não tem problema, o negócio é como fazer, né, como você fazer por trás daquele botão, né, e tal, como é que isso funciona? Saber como funciona é que é o importante, você vai sempre encontrar vários sistemas no mercado, nas bôndolas do mercado, e aí, mas qual sistema é melhor? Se você não entender qual a performance dele, nem o objetivo, você não sabe escolher, né, e aí você tem um problema muito sério, tanto para decidir, quanto para estruturar aquela solução, né, então, antes de eu deixar continuar, deixa eu só falar para o pessoal aí de casa que está vendo a gente, né, ou assistindo, se você já quiser colocar alguma pergunta, alguma dúvida, inclusive por causa dessas oportunidades aqui que o Matheus iniciou, né, que todo mundo vai falar um pouquinho, pode ir colocando aí no chat, que aí depois o pessoal aqui do suporte passa para a gente, tá bom? Pode fazer aí sua pergunta, é muito importante que você participe para que a gente possa aí fazer essa troca aí com vocês, tá bom? Pode seguir aí, gente. Eu vou pegar o gancho do Matheus, eu concordo em todos os aspectos que ele colocou, quando a gente olha aqui para a indústria e também separo como dois passos, né, Matheus? A curto e a longo prazo. A curto, eu entendo que tem, o foco é a otimização, então, na otimização do quê? Seja de sistema, agilidade, dados, então, hoje isso está muito precioso no mercado. As empresas estão, cada uma delas, dependendo do ramo, elas estão com uma atualidade diferente, mas o denominador é comum, o objetivo é comum. então, hoje, por exemplo, o processo onde eu estou na canalização, que ele é uma uma função que partes são traumatizadas e outras não, é sempre, 100% a melhoria continua no processo de otimização. Então, as ferramentas de produção, todas estão ali, todas. Então, em termos de graduação, isso é o que está acontecendo hoje, é isso a aplicação de hoje. E para amanhã, continuar essa especialização, que eu entendo também que é um upgrade, vamos dizer assim. Então, essa parte de redes neurais, a programação, indústria 4.0, está tudo por trás. Então, e a engenharia de produção está muito alinhada a isso. Então, em termos de mercado, eu diria, continue na ferramenta de otimização e ganhos, ganhos diretos. Então, todo tipo de ferramenta que você consiga traduzir em, não é necessariamente retorno financeiro, mas que mostre para a empresa que, no final, o denominador comum é a empresa que eu digo que eu entendo que são, seja pública ou privada, viu? É, essa solução de redução de custo, rentabilidade, otimize isso, foque nisso, e segundo, terceiro passo, a parte de redes neurais, a parte de, indústria 4.0, a parte de, de todo o sistema ter ligado, inteligência artificial. Então, estou muito em linha com o Matheus também, nessa métrica. não sei se a Bruna e o Igor também têm essa visão em termos de doutorado, em termos acadêmicos. Bom, vou continuar, realmente não tem muito como discordar, eu acho que essa parte aí de inteligência artificial, de análise de dados, até não, é mesmo uma tendência, não tem jeito. Hoje, tudo, qualquer coisa, tem todos os equipamentos em qualquer área, você tem sensores que te informam milhares e milhares de informações por segundo, toda essa informação está aí hoje disponível e precisamos de profissionais que saibam e consigam condensar e transformar aquele milhares de dados em algo útil que possa ser utilizado para a tomada de decisão. Então, é uma tendência, realmente, apesar de, eu vou puxar, então, já que o pessoal falou um pouco mais da parte industrial, vou fazer meu papel aqui um pouquinho na parte acadêmica, mas eu não podia deixar esse gancho, realmente, até ao longo do doutorado que começou, a gente acabou vendo bastante, eu vi que tem bastante uma tendência, falando um pouco de network, como a gente estava em um grupo grande de alunos ali, as vagas, porque a gente sempre acaba divulgando vagas e tal, a maioria das vagas que se colocava engenheiros de produção, analista de dados, saber SQL, ter noção de Python, trabalhar com machine learning, então, realmente, é uma tendência e acho que vale a pena se você está na graduação, hoje em dia, já tem informação, você consegue buscar gratuitamente até isso daí, a questão até de fazer uma pós-graduação, é o que eu digo, é você estar em constante contato com o que está acontecendo de novo, a gente tem, às vezes, um grupo de alunos em que falam, ah, eu faço revisão sistêmica através desse software, eu utilizo esse programa e tal, então, tem essa questão, agora eu vou falar um pouquinho academicamente falando das oportunidades, não sei se todo mundo está a par, antigamente, quando você ia fazer um mestrado ou um doutorado, você tinha que ter dedicação exclusiva, isso acabava um pouco, às vezes, inibindo, a não ser no caso, por exemplo, do mestrado profissional em que você poderia conciliar os dois, mas você, por exemplo, não poderia ter uma bolsa, hoje a CAPES fez uma nova atualização e você consegue ser, você pode trabalhar e você pode ser bolsista, isso acabou trazendo um pouco mais de interesse, de quem está trabalhando como profissional, de também seguir essa área acadêmica, que como a Kelly falou, é junto, ela não é separada, a gente tem também, pelo menos onde eu estava, tem alguns programas que você tem bolsas que são da indústria, ou seja, a indústria chega, fala, tem esse problema, universidade, vou pagar um aluno para ele resolver esse problema para mim, você tem também, teve uma parte interessante também de, e aí é até legal puxar a Kelly, eu não sei se depois você quiser conversar, de um professor que entrou em contato com algumas empresas de varejo, elas apresentaram problemas, forneceram dados, e os alunos durante o desenvolvimento de uma disciplina conseguiram desenvolver soluções que foram aplicadas, porque conseguiram economizar para a empresa mais do que o processo atual que eles tinham, e tem essas oportunidades. Outra questão também, aí da área acadêmica, questão igual o Igor, do doutorado, as bolsas PDSE que são de doutorado de sanduíche, tiveram algumas alterações também, agora, antes você tinha que apresentar uma documentação, por exemplo, um TOEFL, um TOEIC, que é um certificado de proficiência, por exemplo, em inglês, que são caros, e às vezes são mais complicados de conseguir, agora, eu não sei se é só da instituição que eu fiz, mas eu acredito que seja geral a regra, você tendo uma carta de autorização do orientador da instituição de fora, dizendo que você é capaz de compreender o idioma, você já consegue, talvez, ter essa bolsa, e tem oportunidades, tem bastante opção, você consegue, então, fazer, o Igor, acho que já foi direto para lá, você não está com nenhuma instituição aqui, mas você consegue começar um doutorado aqui, fazer um período lá fora para conseguir conhecimento e voltar. Então, a parte para trabalhar profissional, acredito que realmente essa parte de inteligência artificial, de Python, Machine Learning, é o futuro, realmente, e na parte acadêmica, estão surgindo oportunidades, estão tendo uma abertura maior na questão dos processos, que eram rígidos e não davam tanta flexibilidade, então, tem opções aí para os dois lados e é bem interessante, é o que o pessoal falou, a gente, na graduação, a gente tem uma mentalidade, mas quando a gente começa uma questão mais de uma pós, a gente tem responsabilidades maiores, porque na graduação a gente é empurrado, numa pós-graduação é a gente que toca o nosso barco e aí você muda o nosso mindset, você começa a falar eu preciso de, você começa a correr atrás e você também está exposto, também, o tempo todo a novas tecnologias, a novas ideias, as novas informações, então, é uma oportunidade que nunca esteve na minha mente, mas depois que eu entrei eu achei extremamente interessante, vou passar a bola para o Igor, que acho que também tem bastante a contribuir nessa área. Valeu, Bruna, eu acho que vocês já brilhantemente aí comentaram pontos bem interessantes, né, das oportunidades, acho que pontos para destacar, acho que em termos da indústria, independente da indústria que o profissional pode estar indo, ser um pouco mais hard industry ou mais software, a gente vê, como vocês comentaram, quando a gente olha para a indústria que é chamado 4.0, acho que tecnologias são os pilares, então, os profissionais hoje que estão vinculados a essas indústrias, entender bastante das ferramentas de inteligência artificial, digital twin, simulação, a questão de produtividade envolve muito, você fazer simulações e a gente implementar qualquer processo novo muitas vezes, toda a parte de automoção, né, então, acho que isso que a gente vê isso nas indústrias tanto hardware como software, mas do outro lado um ponto que eu acho bem relevante e que os engenheiros de produção, na minha opinião, aí puxando a sardinha, mais uma vez, que nem a Jéssica e os outros comentaram, o engenheiro de produção ele consegue atrelar três grandes pilares, né, que as empresas precisam hoje, que é integrar as tecnologias que estão todo dia aparecendo coisas novas, né, às vezes a gente até nem consegue acompanhar tudo que é lançado, né, em termos de tecnologias, mas dois pontos importantes aqui é envolvimento de pessoas, acho que o engenheiro de produção ele consegue analisar uma série de variáveis para implementar novos processos e novos projetos, né, e pessoas está no, está no ponto central de qualquer operação, né, então, você conseguir avaliar, implementar uma nova ferramenta, um novo equipamento, avaliar dados e colocando as pessoas no centro, acho que isso é o grande, onde nós temos os grandes resultados. E também sustentabilidade, né, toda a questão da SG, quando a gente fala sustentabilidade, não é somente ambiental, mas financeira e social, né, então, o engenheiro de produção, muitas vezes, os demais engenheiros, eles conseguem ter visão específica e desenvolver ferramentas muito robustas, né, mas o engenheiro de produção, ele consegue olhar tudo isso e buscar uma otimização, né, então, acho que essa é uma grande vantagem, né, olhando um pouco mais para frente, um pouco mais, né, para a indústria 5.0, que eu faço um pouco, então, é você cada vez mais avaliar ferramentas como realidade aumentada, um pouco mais entender como a AI pode influenciar ou maximizar as operações de diversas indústrias, né. Um pouco do doutorado, acho que o Bruno aí já tem, já é expert, já está indo com um passo até avançado na pesquisa, né, mas o engenheiro de produção, acho que tem várias oportunidades, no Brasil, no exterior, e por quê? Porque a gente consegue buscar oportunidades em pesquisa e em diversos temas, né, por exemplo, eu atualmente estou fazendo pesquisa na área de, como eu falei, em realidade, ferramentas imersivas e manufatura, mas eu tenho uns colegas que vão mais para a área de pesquisa operacional, outros vão mais para a área de energias renováveis, então, o que eu vejo é que, principalmente aqui, eu estava na Austrália, aqui, na União Unida, essa parte de reenergia, energias renováveis, veículos elétricos, baterias, é um negócio e hidrogênio está muito forte, né, é claro que no Brasil isso tem um pouco, varia um pouco, mas o Brasil, como indústria, tem uma parte de agronegócios muito forte, né, então, acho que vendo as fortalezas dos seus mercados, a região que você está, acho que a gente consegue ver oportunidades aí bem fortes, né, e só para finalizar, né, acho que do ponto de vista do, como após, eu já falei um pouco do benefício da graduação, esses pilares que o dia de produção, acho que, com o Val, nos colégios comentaram também, o mestrado, ele, o profissional que fez o mestrado de produção, ele não somente, ele aplica o que ele viu, mas ele é capaz de adaptar ferramentas para as necessidades, é um level a mais de entender as demandas da sua empresa ou da indústria que está trabalhando e conseguir implementar em ambientes mais complexos soluções, né, eu acho que esses são os grandes também perspectivos que as empresas estão buscando nos profissionais aí que vocês comentaram. Ok. E, Igor, só porque, assim, para a gente só ter esses dois olhares para quem está assistindo a gente, a Bruna, ela fez aqui, no consórcio entre duas instituições aqui mesmo, no Brasil, que é daqui da região, e agora o pós-doc é que ela está, inclusive, a favor, sobre o PDCE, que fazia em sanduíche e tal, no seu caso, não foi assim, você, acho que está fazendo o coto-tela de tese, não é isso? Só fala assim para a gente que é uma experiência diferente do que a Bruna falou. Sim, sim, né? Exato. Exato. Só estendendo mais um pouco das oportunidades, então, quando eu estava na indústria ainda, eu almejei iniciar o doutorado e, depois de fazer uma série de análises, pesquisas, eu, eu, eu decidi fazer um doutorado internacional. internacional, então, em vez de começar a fazer um doutorado no Brasil e aplicar via doutorado sanduíche, eu apliquei para vagas diretamente da universidade de destino, Então, eu apliquei, no caso, o meu doutorado, é um doutorado que é uma cooperação entre a Universidade da Austrália, que é a Deakin University, e aqui na Reino Unido, que é a Coventure University. Então, eu estou, eu estou matriculado nas duas universidades ao mesmo tempo, e, de certa forma, eu tenho que atender os requisitos das duas universidades ao mesmo tempo. Então, eu comecei na Austrália em 2022, iniciei a pesquisa lá, e no início, em maio desse ano, eu vim aqui para a Inglaterra para ficar dez meses e continuar a parte da minha pesquisa. Ao meu retorno da Austrália, e aí eu finalizo, né, no ano que vem, assim, eu espero, o doutorado e minha tese vai ser entregue para as duas universidades e avaliada nas duas universidades. Então, a outra oportunidade é abrir portas em dois países, né, tem os desafios de balancear requisitos de duas universidades, mas o grande benefício é que você tem um network em dois países diferentes, você, no meu caso, tem os supervisores de dois países, isso ajuda também para complementar perspectivas de desenvolvimento de trabalho e principalmente aqui no Reino Unido em contato com muitas empresas, né. Então, só para complementar a minha, eu comecei minha carreira na parte industrial, né, primeiro eu iniciei, fiz, ainda na graduação, fiz iniciação científica, fiz várias atividades acadêmicas, trabalhei dez anos na indústria e agora estou aqui fazendo o meu doutorado. Então, eu acho que mais uma vez esse é um benefício do Engenharia de Produção que você consegue transitar, né, olhar tanto para a parte acadêmica como industrial e acho que abre o leque, né, acho que nossos colegas recomendaram, cada um em uma área diferente, acho que até quando eu estava lá na, lembrando um pouco do meu tempo da indústria, a gente trabalhava com Engenharia de Produção que é da Departamento de Finanças, Produção, Qualidade, Engenharia, e não é que os outros engenheiros não têm essas portas, mas a gente vê com muito mais facilidade, muito mais abertura de produção transitando em diversos departamentos, né, e o que é bem legal, né, acho que é uma grande vantagem dessa carreira. Eu queria complementar um ponto aqui, que eu comentei que às vezes a gente tem agilidade de ter uma ferramenta porque alguém já olhou antes, alguém já pensou nisso, eu queria corrigir que na pesquisa científica tem muita oportunidade ainda. Eu trago uma, um caso meu na hora da dissertação que a gente tinha que aplicar dentro da própria indústria, que o modelo com que a gente estava procurando não tinha muita referência, acabou que durante a dissertação a gente desenvolveu nessa parte da pesquisa e hoje esse modelo é utilizado. Não, a gente está falando de coisas de três anos atrás, ferramentas que ainda não eram totalmente claras, a gente não conseguia consultar isso, né, então a pesquisa científica ela tem um campo muito amplo, todo momento a gente está se atualizando, né, então essa parte tanto do mestrado como do doutorado, ela é no sentido fundamental para a gente continuar evoluindo, estudando e criando novos métodos, novos modelos para a gente continuar andando. Então, acaba que a gente puxa um pouco para a indústria, para quem que está, mas a parte da pesquisa ela é fundamental, assim, ela tem muito campo e para quem que está querendo escolher é um amplo sensacional também que, como mais uma vez a gente comentando, andei em conjunto, né, da aplicação do profissional na indústria e assim por diante. É isso aí, Jéssica, obrigada. Não, é muito bom porque eu vejo isso na carinha de vocês normalmente quando a gente passa lá na aula de metodologia, não é não? Vocês veem assim, aí quando a gente começa a abrir os copos, começa a abrir o Web of Science, gente, vamos lá, vamos ver, aí os olhos de vocês brilham, vocês não estão vendo, mas nós aqui geralmente vemos, assim, os olhos de vocês brilharem, descobrirem, isso é muito legal. A gente vê como é que é importante somar, não divide nem briga, mas somar forças entre a experiência, né, e a necessidade de resolver problemas no mercado e na indústria e a parceria com a academia. Bom, eu tenho uma hora que eu ri aqui quando o Igor falou de duas instituições, Igor, porque eu vi que a Bruna se identificou também, o olho dela brilhou porque ela acabou de passar por isso, não era, não é, Bruna? Foram duas instituições lá de requisitos diferentes, não é isso? Então, Igor, viu, não se preocupe, o sofrimento é compartilhado. Bom, gente, olha, eu acho que tem um monte de perguntas, deixa eu passar para vocês aqui, que vocês é que vão responder, tá bom? Deixa eu ver aqui, qualquer coisa, o suporte me dá uma ajuda aqui, tá? Bom, estou vendo aqui primeiro pelo sistema do Ivan, o Gabriel Martoni e Zolini, boa tarde, quais habilidades específicas adquiridas durante sua graduação você considera mais valiosas para o seu trabalho atual? Vocês querem responder a essa primeiro? Eu, eu vou falar aqui que hoje a programação de computadores está muito forte em todas as áreas, isso te dá produtividade, te dá uma base ali para você construir as ferramentas e eu gostaria de mencionar também toda a parte na minha área de álgebra linear, e pesquisa operacional e estatística também que é a base para o que a gente faz nos modelos aqui matemáticos e preditivos também. Fiquem à vontade, podem falar. puxando a parte de matérias específicas, eu entendo que todo o controle da produção, a parte do PCP, foi de grande valia na minha escolha em matérias como analisamento de critério e que é um tópico especial de excelência operacional no viés de performance, fez toda a diferença no olhar de como que a gente consegue tirar efeitos e realmente comparar o que é uma performance, indicadores de performance e consequentemente melhorá-los. Então, são matérias que eu também entendo que são focos que fazem toda a diferença dentro do profissional, profissional, né? Bom, eu não sou engenheira de produção, então, na verdade, me falhou realmente essa parte, eu tive outras disciplinas, então, eu vou falar mais do mestrado, que é engenheira de produção, eu vou dizer até que a parte de análise de desenvolvimento, análise de decisão, porque depois foi onde eu migrei até para o meu doutorado, mas aí no doutorado eu vou dizer que as disciplinas ali que me puxaram mais, eu fiz disciplinas de machine learning e soft PO, né? Que é análise de tomada de decisão e estruturação de problemas também, que eu acho que é muito interessante, que é como você enxergar o problema antes de fazer a aplicação da modelagem matemática, como você juntar as informações que estão espalhadas e estruturar e transformar isso em uma coisa lógica para você poder depois analisar. É só adicionando, acho que coisas que durante, quando eu estava na indústria que foram bem relevantes aí na minha carreira foi a parte de gestão de projetos, né? As disciplinas que envolveram a gestão de projetos, trabalhava coordenando a implementação de algumas atividades, de alguns programas na indústria, então, esse top foi muito forte. Toda análise, as ferramentas de programação e matemática são bem importantes, né? Acho que engenharia e profissão, você conseguir fazer a parte de engenharia financeira, de novo, atrelada à ingestão de projetos, né? Então, como analisar um business plan de um projeto com diversos indicadores financeiros para avaliar se ele tem sustentabilidade. Então, para mim, durante a minha carreira na indústria, acho que esses foram pontos bem relevantes, né? Além de quando eu estava na logística, ferramentas Lean, né? Acho que também foram temas aí que foram bem importantes durante a graduação e mestrado que me ajudaram bastante. Ok. Bom, deixa eu ir aqui para a próxima que tem várias, viu? As perguntas são para vocês. A engenharia de produção pode ser aplicada em áreas como instituições financeiras e empresas de TI, né? Em instituições financeiras e empresas de TI? Se sim, poderia dar exemplo. Ó, Gabriel, a gente tem exemplos aqui vivos, tá? De área financeira e TI. Falem aí, por favor. Eu vou começar de novo aqui o pessoal falando do Mercado Livre, né? O Mercado Livre é uma empresa tech, a gente faz soluções de tecnologia da informação, né? Então, todas as nossas abordagens aqui em engenharia de produção e trabalha, trabalhamos construindo modelos que fomentam toda a logística por trás do aplicativo, né? Então, a gente constrói produtos ali, né? Sistemas de informação que vão estar todo o lastro de experiência que vocês têm ao fazer as compras, tá? Instituições financeiras eu também conheço pessoas no mercado, não sei se o pessoal tem mais exemplos mais concretos, mas hoje a gente tem analistas, né? Assessores de investimento, a gente tem próprios fundos que são geridos a carteira de investimento sobre modelos preditivos, né? Modelos de machine learning para apoiar a decisão de investimento. Eu tenho vários colegas em bancos também, né? Fazendo otimização também, pesquisa operacional em banco, né? Distribuição de dinheiro no caso e tem o pessoal trabalhando também na toda a área de data science dos bancos, né? Da questão de score de crédito, todos esses produtos que o banco oferece aí de empréstimo e tudo são feitos por engenheiros e mais especificamente de produção. É só o Tom que chama a informação, né? Na verdade, né, Bruna? Fala aí. Bom, tem sim. Na verdade, até o meu doutorado foi na área, foi uma ferramenta de tomada de decisão na área de investimentos, mas tem um nicho muito grande disso daí. Teve até um dos desafios, o pessoal do ITA todo ano tem um desafio da área tecnológica. No ano de 2022, ele foi na área de finanças, que eu até participei, foi com uma empresa chamada Quantique, que eles trabalham exatamente com isso, essa parte de tecnologia. Existe um nicho muito grande nessa parte de análise de dados, predição, ferramentas para projeção de fechamento de ações. Então, tem uma área bem grande, claro que vai ser, vai necessariamente ter que ser atrelada à parte de tecnologia e de ferramentas de análise de dados, mas tem sim um nicho muito grande nessa parte. Ok. Gente, meus exemplos são todos de indústria, mas eu posso falar um pouquinho que eu trabalhei três anos no financeiro aqui da canalização, então, a parte da engenharia de produção, ela envolve decisão de tomada onde, como que eu vou investir no CAPEX, como isso vai impactar meu capital de giro, é melhor eu investir aquele dinheiro com uma taxa de atratividade X ou é melhor investir com um payback de quantos anos? Tem toda uma análise financeira por trás em qualquer indústria, porque, querendo ou não, o mundo, o Brasil, todos os países, eles giram em torno do lucro, do financeiro, então, isso rege um pouco também do dia a dia nosso, então, aonde você for, você vai encontrar isso, só determinar é o setor, né, então, parte de rede, porque, se eu estou comprando um minério que a taxa de câmbio valoriza por causa do dólar, eu tenho que contratar meu rede se eu estiver comprando uma, uma carreta, um embarque grande, né, então, a engenharia de produção está totalmente integrada e a matéria, engenharia econômica aqui, juros compostos, faz toda a diferença também nesse meio. Ok, vou passar, bom, então, eu vou pegar um, ah, pode falar, Igor, desculpa, pode falar. Não, não, acho que, já foram bons exemplos aí, eu só lembrei também que na época eu trabalhava na parte estratégia e trabalhava com projetos com empresas de outros países, né, a parte financeira era essencial, então, a gente fazia muita análise de câmbio em alguns momentos para avaliar realmente a competitividade nas exportações, né, eu trabalhei um tempo nas exportações, então, todo momento a gente fazia algumas análises financeiras para ver se o nosso produto estava competitivo financeiramente, né, com os concorrentes internacionais, então, a parte financeira acho que ela é essencial, toda análise que vai ser feita, todo momento a gente está olhando o que a Jéssica comentou, o PBEK, o Profit Per Unit, coisas desses itens, né, então, e esse, alguém, de novo, né, esse é uma das vantagens de reprodução, todo o background matemático, estatístico, né, ajuda bastante, né. Ok, obrigada, e, como você falou, né, hoje em dia, tecnologia é que faz toda a estruturação do financeiro internacional, né, os códigos estão aí, ninguém mais faz nenhum tipo de procedimento financeiro, principalmente internacional, se não for, né, com toda uma cadeia de estruturação, aí, de cibersegurança, de tudo por trás, né, em relação a isso, então, é assim. Eu vou pegar uma pergunta do, agora, do YouTube, que também fizeram lá, a primeira aqui, o Douglas, que também é a Grécia Nossa, está mandando um abraço para vocês, parabéns, o Douglas, foi agora a Grécia Nossa, que atendeu em 2023, é, a professora Marcela, lá do nosso PPGF, ela fez uma pergunta, é, gostaria de saber ver se vocês utilizam inteligência artificial no trabalho de vocês, né, atualmente, seja no doutorado ou na prática profissional. Caso vocês usem, quais as ferramentas têm sido mais úteis? Falei aí, vocês já estão usando, o que vocês usam mais? Dentro da nossa área de pesquisa operacional lá, eu estou mais na parte de otimização, né, modelos pesquisitivos, porém, a gente, dentro da nossa área também, tem o time que faz o forecasting, né, quanto de demanda a gente vai ter no futuro, né, então, eles usam todo o stack aí de modelos, machine learning, todo, todo o stack aí que hoje o pessoal usa bastante no mercado, aquele XG Boost, né, eu não sou tão familiarizado, eu também não vou me arriscar a entrar em muitos detalhes, mas eles usam todos esses stacks de machine learning para dar a predição aí da demanda futura, que alimenta muito das nossas soluções ali de gerar as capacidades, né, de mencionar todo o nosso plano ali para suportar a logística futura, tá? Ok, mais alguém? Eu não trabalhei tão diretamente, eu tive aula com a Marcela no mestrado. Oi, Marcel, um beijo. Aqui, eu não acompanho tão diretamente, mas o que a gente trouxe esse ano, que a gente tem a parte do centro de pesquisa, no Grupo Sangoban, a gente trouxe um cientista de dados que aplicou redes neurais para fazer uma otimização da carga do almoço alto-forno. Então, ele pegou centenas e centenas de dados com 300 mil variáveis, porque varia de acordo com a carga metálica, diferentes fornecedores, né, são muitas variáveis e trouxe as redes neurais para otimizar fatores como financeiro e especificação técnica, né, metalográfica. Então, eu acho que as empresas estão evoluindo para isso, eu particularmente não trabalhei tão de perto, mas ela, eu vejo a movimentação, sim, nesse sentido de trabalho. É bom, só falando um pouquinho também, na minha própria tese, eu utilizei bastante, eu fiz ela toda a parte de modelagem com códigos em Python e não sou programadora, então, eu utilizei bastante ali para a questão de corrigir, de testar, de melhorar, porque também você tem aí uma forma, né, correta de colocar lá os códigos, então usei bastante o Blackbox, usei até o próprio Copilot também, o GPT, para poder auxiliar nessa parte da correção dos códigos em si. E aí tem algumas ferramentas também até para poder referenciar e aí que não são nem de inteligência artificial, mas que ajudam também no desenvolvimento, o Zoteiro, o Obsidian também, que está sendo bem falado agora para poder ajudar a fazer as referências e tal. Então, basicamente, na parte acadêmica foi isso que eu utilizei. Ok, Igor? Minha pesquisa não envolve diretamente a utilização de ferramentas de inteligência artificial, mas o que eu posso comentar é que, por exemplo, no último mês de agosto eu fui para uma conferência aqui no Rio Unido, na parte de manufatura e também de indústria geral, eu percebi que, eu diria que 85% dos temas de pesquisa envolviam algum tipo de ferramenta de inteligência artificial, né? Então, a gente vê realmente que estão cada vez mais sendo aplicadas, desenvolvidas, né? E a gente vê a relevância, né? Acho que um dos grandes desafios é entender, o profissional entender como essas ferramentas, elas devem ser estruturadas para cada, para a sua indústria, para o seu mercado, né? Tendo em vista questões de cybersecurity e outros fatores. E acho que dentro da academia tem uma certa, tem várias discussões sobre essa utilização. Acho que é bem positivo, de forma geral, como qualquer ferramenta ela tem que, não temos que entender como ser utilizada, mas como a Bruna comentou, a gente usa o chat de APT e outras ferramentas aí para auxiliar para alguns tipos de estruturação de código, enfim, né? Que são bem úteis e aceleram bastante o nosso processo de pesquisa, né? Acho que é isso aí. Ok. É, eu sempre falo lá, né? Eu tenho falado muito sobre inteligência artificial e aí o negócio é assim, é a gente aprender a usar inteligência artificial a nosso favor, né? Isso, assim, é o princípio da inteligência artificial. Então, se educar para você aprender a usar é o primeiro passo, porque você tem que treinar a inteligência artificial para ela realmente ser uma parceira com você naquilo que você precisa. Então, é legal começar a aprender sobre o uso da inteligência artificial e aí sim você começa a avançar e é uma parceria, assim, extraordinária, né? Para fazer melhorias e tudo. Bom, o Nilo Dourado colocou aqui, é gratificante ver brasileiros que estão contribuindo efetivamente para o aumento da produtividade dos setores onde atuam. Parabéns a todos pelos desafios que vêm superando. Então, a Lourdes também está dando parabéns. Deixa eu ver aqui, assim, da Amanda. Vocês acreditam que a engenharia de produção, além da área industrial, tem grande performance no mundo corporativo voltado à sustentabilidade, mas especificamente ao meio ambiente no Brasil e fora do país? que tipo de especialização vocês indicariam? Está lá, está querendo, né? A dica aí de vocês. Falem aí. Eu vou puxar de novo aqui. Na nossa área de pesquisa operacional, né? Principalmente fora, eu vejo muitos produtos de otimização, questão de network design, Todos aí da cadeia de suprimentos já com a componente, né? De compensação, né? De redução, né? Do impacto do negócio, né? Seja na pegada de carbono, toda a questão de eficiência voltada à rede logística para mitigar os efeitos indesejados ali da operação, tá? Então, muitas vezes, o pessoal lá fora já está somando até, vamos dizer assim, sua condição objetivo, né? Não só focar na produtividade, mas assim como reduzir esse impacto negativo ali das operações. Então, na minha área, é um pouco mais voltada nisso, né? E também toda na parte logística aqui da operação também do mercado livre, o pessoal já está investindo bastante em veículos elétricos, veículos movidos a gás, né? Que são também critérios que a gente precisa levar em consideração nos nossos produtos, planejar todo o abastecimento desses veículos, que é bem distinto à frota diesel ali. Então, a gente tem que fazer todo esse planejamento já, considerando essa característica ali, que na verdade é mais uma componente de sociedade do que em si gerar sinergia ali e redução de custos na nossa frota. Acho que a engenharia de produção foi totalmente de encontro a essa parte da sustentabilidade do meio ambiente. Cada vez mais, pelo menos quando eu grupo aqui mais uma vez, os nossos clientes estão mudando a mentalidade, pedindo cada vez mais a parte do carbono zero. Então, aqui dentro do grupo a gente vê essa movimentação e isso querendo... Não, querendo não, né? Quer a parte de... Isso desenvolve muito, por exemplo, aqui. Nós temos o alto forno, que consequentemente emite muito gás. O que poder fazer? A engenharia te trazer reaproveitamento de gás de alto forno. Temos a plantação, temos florestas em Bom Jardim, que faz o balanço de CO2. Temos, assim como o Matheus falou, também a logística reversa, que hoje todos os nossos tubos, todos há uma parte, né? Eles pegam uma parte rodoviária. Então, o que dá para reduzir essa emissão de quilometragem que seja? Então, pelo menos a parte de saneamento, a gente vê essa mudança de mindset dos nossos clientes, querendo cada vez mais produtos que tenham um selo sustentável, que tenham um carbono zero. Então, consequentemente, as indústrias vão ter que se movimentar para isso, né? Para se adaptar ao mercado. Então, eu vejo a engenharia de produção totalmente atrelada a isso e nesse novo patamar, que vai vir um trabalho para ir, para desenvolver novas tecnologias, novos pontos mais sustentáveis. Então, de forma geral, no termo da engenharia em si, a produção eu vejo que é o piloto para realmente puxar essa rodada e trazer esse piloto diferente, assim como a gente comentou aqui, que é amplo, né? A produção pensa em tudo. Então, ela vai ver oportunidade como na cadeia como um todo para trazer também esse véio sustentável. A Bruna ainda e o Igor não falaram, mas eu queria... Ela também pergunta, né? Se vocês acham que precisava de uma especialização muito mais direcionada também para a sustentabilidade. Vocês acham que precisaria disso? Porque foi o que a Jéssica falou agora, né? Acaba que a engenharia de produção consegue direcionar e ter uma visão mais ampla, né? Mas para ir para a parte de sustentabilidade, vocês acham que precisa ter algo mais especializado ou continuando na pós-graduação, aí direcionado para a engenharia de produção, dá para forçar esse caminho dentro da pós-engenharia de produção mesmo? Aí, mais para o Igor e para a Bruna, que ainda iam comentar. É um ponto interessante. Eu acho que tanto a graduação, o mestrado especificamente, ele já oferece uma visão e ferramentas, né? Que ajudam bastante profissional, seja na área de sustentabilidade ou ESG, né? A olhar essas perspectivas ambientais, né? Então, avaliar, por exemplo, quais tecnologias têm um menor impacto de carbono, a questão também financeira, outros impactos, né? Outros fatores. Em relação a ter uma especialização, acho que vai depender muito do tipo de atividade que está sendo prospectada do profissional, né? Que, conforme eu comentei, aqui nos países, eles estão puxando bastante o hidrogênio verde, a questão de energias renováveis. Eu acredito que o engenharia de produção, ele se encaixa muito bem nisso, principalmente nessa implementação de projetos. Como engenharia, imagina que eu vou gerenciar uma implementação de um novo fazenda solar, alguma coisa desse tipo, acho que o engenharia de produção, ele consegue ver diversos fatores, né? para a implementação desses projetos. Evidentemente, a dependência, se você precisar de um conhecimento técnico muito específico, talvez uma coisa de ciências materiais, alguma coisa específica de engenharia mecânica, aí talvez você precise de algum conhecimento, né? Mas, de forma geral, acho que o engenharia de produção está muito bem preparado para essas novas tecnologias verdes aí, né? Acho que só para complementar, que é uma coisa interessante aí, acredito que seja meio que comum de quase todas as pós-graduações, você pode, por exemplo, fazer disciplinas em outras instituições ou em outros cursos que sejam abertas e geralmente a maioria você depois consegue considerar o crédito. Não sei como é que, eu não lembro direito como que é o do nosso ministério profissional, mas a maioria dos cursos, você, por exemplo, poxa, sinto que nessa área, talvez alguma coisa de utilização de recursos naturais, alguma coisa assim, em outra instituição, seria uma disciplina interessante, você fazendo uma pós-graduação, você tem essa facilidade maior de entrar em contato com outra instituição, falar, poxa, eu queria fazer essa disciplina isolada ou com um aluno convidado, então você consegue, se é realmente essa, uma, uma, de interesse, você fazer esse complemento, depois você tem já lá, né, a aprovação na disciplina, você consegue, às vezes, abater ou considerar como crédito na sua própria instituição, pelo menos onde eu, eu falo isso porque eu fui apresentante de CENTE por três anos do meu curso, então eu já estou dando assim, porque eu vi isso acontecer muito, entendeu? Então eu trago um pouquinho dessa informação, que às vezes a gente, quando está fazendo, ou está para se inscrever, a gente não tem essa, essa ideia, mas aí você pode, por exemplo, procurar em outras, a maioria, a gente tem várias hoje, disciplinas que estão online, tem muita opção de você fazer, você pode fazer em outra instituição, complementar o seu currículo, adquirir esse conhecimento dentro da sua própria pós-graduação até, ou até mesmo graduação. Ok, pode sim, Bruno, né, inclusive a gente tanto teve aluno nosso que foi fazer em outra instituição ou outro curso, de pós, e também alunos de pós que vieram fazer com a gente também, então pode sim. Bom, agora a gente já está caminhando para o final, tem mais perguntas, mas aí agora a gente não vai poder mais, porque o nosso tempo já está aí finalizando, mas para vocês verem como é que, né, o pessoal está interessado, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, né, acompanhando, aí mandando essas perguntas, muito obrigada, mas é porque senão a gente pode atrasar o resto da programação. Eu vou passar aqui para cada um, para cada um, vou pedir que vocês deixem uma mensagem, porque majoritariamente a gente está sendo aí assistido por discentes, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação e engenharia de produção, então eu gostaria muito que vocês deixassem aí dica ou uma mensagem para eles aí, e eu quero, assim, agradecer imensamente, porque eu sei que todos aqui, todos que eu chamei, têm a vida, assim, a agenda apertadíssima, e aí muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, né, e aí queria que vocês se despedissem e deixassem aí uma palavra exatamente para os nossos discentes aí da engenharia de produção e outros também que estejam aí nos assistindo. Bom, primeiro quero agradecer, né, acho que você fez parte da vida de todos nós aqui, a Kelly me acompanhou, ela foi, participou da minha banca de mestrado, depois que foi da minha banca de doutorado, então vou ser responsável também por eu estar aqui, agradecer por participação, e, assim, aproveitem a oportunidade enquanto vocês estão agora, tanto na graduação como na pós, é um lugar onde fervilha inovação, fervilha conhecimento, você tem pessoas que estão, às vezes, trabalhando, estão pessoas que estão empregadas, tem pessoas que estão pesquisando, então vocês conseguem fazer uma rede para ter um conhecimento, para conhecer, para ouvir, pelo menos, sobre tudo que está acontecendo de novo, de tecnologia, e aí vocês têm essa oportunidade de poder buscar, a gente está aí, querendo ou não, já tem algumas décadas já que a gente está aí numa era que, se você tem curiosidade de alguma coisa, você consegue abrir um YouTube e pesquisar, e você consegue esse conhecimento gratuito, você pode não aprofundar 100%, mas pelo menos uma base, você tem essa oportunidade, então aproveita essa parte de tecnologia, essa parte de machine learning, de que está burbulhando aí, a gente tem ferramentas, a gente tem já cursos gratuitos que vão te dar uma base, busquem conhecimento, eu acho que conhecimento nunca é demais e é uma coisa incrível que a gente consegue aprender, apenas se dedicando, a gente consegue aprender qualquer coisa, então é isso, conhecimento. Obrigada, Bruno. Minha mensagem é rapidinha se apoiar na inteligência artificial para sempre estar se especializando, sempre estar estudando, o profissional do futuro é aquele que vai estar junto a essas ferramentas para sempre estar inovando, conhecendo mais e usando elas na prática. Pessoal, foi um prazer estar aqui, quer e sempre que precisar, conta comigo, e pessoal, qualquer dúvida lá, me contate no linkedin, lá que eu respondo a todo mundo. Prazer aí estar com vocês. Obrigada, Matheus. E o Igor? Pessoal, então, rapidinho também, agradecer o momento, espero que eu consiga, nós temos conseguido levar o quanto a engenharia de produção impactou a nossa vida e como é bacana ver no dia a dia, agradecer e agradecer a toda a oportunidade, Kelly, e agradecer pra quem que está assistindo a gente, os docentes, é uma bela oportunidade, é igual a Dona falou, a livre-vilha conhecimento e muito mais o network, tudo muito novo, todo mundo evoluindo, você consegue ter uma rede, e os professores também, além do conhecimento teórico, eles têm uma rede muito boa, porque eles estão sempre se inovando, porque eles têm contato com a inovação a todo momento. Então, é um ambiente, tipo, de amplo conhecimento, que se você entrar, você não vai querer sair, então, mergulhem, aproveitem, essa fase é muito boa, e se vocês têm oportunidade, vai fundo, porque é muito bacana. E agradecer mais uma vez. obrigada, Jéssica. Primeiro, agradecer mais uma vez o Raquel e todo o time pelo convite, desejo a todos que estão assistindo, os discentes, o futuro brilhante, a gente entende que as ferramentas digitais facilitam bastante agregarmos novos conhecimentos, produtos, né, vocês aí, como futuros engenheiros, já são engenheiros, né, são aí as grandes, os grandes profissionais do futuro, principalmente olhando as questões aí que nós comentamos, né, tanto as ferramentas de machine learning, AI, questões digitais, mas também conseguindo agregar, olhar diversos fatores, né, fatores de pessoas também, recursos humanos, sustentabilidade, enfim, eu espero que nesse curto, curto espaço de tempo, a gente, todas as, todas as experiências que foram compartilhadas ajudem vocês também com alguns insights, alguns potenciais caminhos que talvez vocês não, não tinham inicialmente vislumbrado, né, acho que esse é o nosso papel aqui de ajudar os novos profissionais e também porque em algum momento e sempre nós estamos olhando para os novos, nossos benchmarks, né, então a gente espera que a gente conseguiu nesse espaço aí dar algumas ideias para vocês e que nem o Matheus comentou, né, ficamos abertos aí para futuros contatos, acho que o time aí do simpósio compartilhou os nossos contatos, então, podem adicionar a gente na QEDIN também, então ficamos abertos aí para qualquer dúvida específica que vocês tenham, tá bom? Obrigado aí a todos. Obrigada, Igor. Bom, gente, aproveitem, peguem os contatos deles estão aí do LinkedIn, então façam contatos aí, são feras aí nessas áreas e assim, eu agradeço imensamente, agradeço também ao Saepra, comissão organizadora, o professor Erlandir, que sempre nos dá todo o suporte, o PPGF, agradece imensamente essa oportunidade aqui de compartilhar, né, essas experiências e essas conquistas aqui. Muito obrigada aí pela audiência, aproveitem o Saepra, ele não terminou, ele só está começando, então aproveitem e temos ainda muitas atividades pela frente, gente. Tchau, boa tarde para vocês.